E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrítico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que estamos diante da grande, terrível final do Champion Chester, um torneio de muitas emoções e os finalistas são eles, o norte-americano Wesley So, que arrebatou o Abdua e nesse último mini-match saiu o vídeo no canal contra o noruegues Magnus Kaus, que vem invicto, ganhando de todo mundo, o Magnus retomando aquele estilo vitorioso, vem chegando aí a Copa do Mundo e tá claríssimo que o noruegues vem se preparando agora. Rafael, quem foi o grande campeão? Eu vou trazer aqui o resultado desse mini-match nessa partida. O vencedor da partida que eu trago hoje é o grande campeão do Chester. Comenta aí embaixo quem tu acha que levou e te segura na cadeira. Prepara a pipoca e vamos à luta. Que o xadrez e o xastur sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vinha o norte-americano Wesley So, terrível, perigoso, contra o noruegues Magnus Kaus, buscando o título, pois com unhas e dentes os noruegueses. Agora, o So largou uma inglesinha. É mais posicional, não vai se arriscar demais. O Magnus jogou a variante com o cavalo F6, olha lá, e E5, que busca um certo desequilíbrio sempre. O Wesley So joga agora o cavalo F3 e prepara o fianchetto, que é uma linha bem natural aqui. O Magnus rompe pelo centro, agora toma, retoma, fianchetto e o noruegueses aqui falou, não vamos trocar peça. Ele quer manter a tensão. É a final que está no pedaço. Voltou o cavalo recusando qualquer troca aqui em D5. O So preparou o rock. Agora H6 segurando a casa de G5 contra o desenvolvimento desse bispo no futuro e A3. O Wesley So vai preparar um novo modo de desenvolver o bispo de C1. Fica de olho como ele jogou. O Magnus fica desenvolvendo e pá, B4. A ideia está aos gritos. Ele quer jogar o bispo B2 e começar a pressionar o peão aqui no centro. O noruegueses não se impressionou, protegeu o rei dele. D3 foi jogado, trouxe a torre para a coluna. Agora, bispo B2 e A6. Observe que é um jogo estudado. Controla a casa de B5. Nessa posição o So segue desenvolvendo o Magnus do mesmo modo. E aqui, depois de cavalo A4, o Magnus joga um lance provocativo. Mas é provocativo um milhão de vezes. O Magnus jogou aqui o lance dama D7. Olha que lance. Caféu. Agora, por que provocativo? Porque ele permite cavalo C5. E agora, o So consegue quebrar o par de bispos das pretas. Porque toca a dama, toca o bispo. Então aqui é meio que forçado tomar em C5. E a ideia do Magnus, depois dessa troca, é jogar bispo H3. E esse lance traz o plano de tirar o bispo de G2, que é um zagueiro do rei das brancas. Ou seja, o Magnus tem intenções aqui um pouco mais, digamos assim, agressivas de ataque. Bom, nesse momento o So não se impressionou. Inclusive, tomou em H3. A dama agora fica bem em cima do rei. Só que não é tão claro, porque cavalo G4, o ponto de H2 está muito bem defendido. Então aqui o So jogou bispo por E5. E esse é o momento de longe mais importante dessa parte. Porque esse lance é terrivelmente arriscado. O Wesley So aqui, ele vai perder a qualidade por dois peões. Rafael, vai dar ruim pro Nureguês. O Wesley So foi pra cima. Aqui, o Magnus jogou cavalo D7. Observe que ele toca o bispo e toca a torre. Então o So arrebata o segundo peão. O Magnus aproveita o momento e traz a torre pro jogo. E quando o bispo volta, pá, perde a qualidade aqui o norte-americano. Tinha ali menos de 5 minutos no relógio. A posição é extremamente complicada. Porque depois da retomada, o So tem qualidade a menos, mas dois peões por isso. Que deixa a posição muito desbalanceada e difícil de avaliar. Nesse momento, o Magnus voltou pra zaga. Falou, calma lá que essa peonada vai começar a andar logo, logo. Jogou aqui o lance E3. Cavalo E7, agora cavalo D4. Olha como as peças menores vão buscando muita atividade rápido. O Magnus centralizou a dama. Fica pressionando o peãozinho de C5 e o So segurou. Botou o bispo em D6, segurou o peãozinho dele e o Magnus joga aqui o lance B6. Botando mais pimenta e mais pompeiro em toda essa partida. Porque aqui tá claríssimo. O So não pode tomar o peão, senão perde o bispo. Então nesse momento o Wesley So jogou aqui o lance. Bispo toma E7. E aqui, muito cuidado e muita atenção. O Magnus não retomou o bispo. Ah, Rafael, não posso acreditar. O norueguesa está arriscando tudo. O Magnus jogou aqui o fino. Mas é fininho que não passa nada. Ele tomou em C5. Olha que lance. Ele mantém o ataque agora nas duas peças. Ou seja, ele toma o peão de C5 e vai recuperar uma das duas peças tão ameaçadas. O So aqui falou, não, esse bispo cai. Mas cai atirando. Tomou em C5, agora a torre por C5. E dama 4. E aqui, de novo, outro momento importante. É um ataque duplo. A torre não consegue defender o peão por aqui de forma ativa. Torre A8 é um lance muito passivo. Com o objetivo de defender o peão. E o Magnus falou, não vou defender peão nenhum. E jogou torre C8. Dando mais um peão. Pois o So falou, passa pra cá que esse já está maduro. E a ideia do norueguesa é jogar pelo ataque. Como a gente já viu quando ele trocou o bispo de G2. Ele jogou torre C1. Ai, 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 ai. Foi pra cima mesmo o Magnus. O So jogou H4. Agora ganhando um pouco mais de espaço aqui pro rei dele. E aqui, o norueguesa comete uma pequena imprecisão. Ele joga rei H7. Não é o melhor lance nessa posição. As máquinas nesse momento, mas gritam. Assim, a plenos pulmões, o peixe grita que o lance aqui é torre por F1. Que daria muita vantagem pro Magnus. Porque depois da retomada, entra com a torre. Rei E2. Dama H5. E aqui o momento é periclitante. Porque se tu cobrir de cavalo, tá levando torre C2 e tá todo cravado aqui. Teria que jogar dama F3, mas depois de dama D5. É muito difícil de salvar essa posição pras brancas. O Magnus deixou passar essa oportunidade. E é aquela história, né? Do futebol. Qual, Rafael? Pois quem não faz, leva. Jogou rei H7. Rafael, não brinque com meu coração. Ainda não sei o resultado. Então fica de olho. Porque nesse momento, depois de rei H7, o Wesley só começou a trazer a dama pras águas lá. Dama H4. Fica de olho num retorno da dama no momento certo. E agora sim foi que o Norgues encontrou a linha. Ele tomou. Rei por F1. Entrou com a torre. E depois de rei E2, ele jogou dama H1. E de novo, é uma posição que assusta, claro. O Magnus aqui tem três peões a menos. E tá tentando aproveitar o tema do rei das brancas no centro do tabuleiro agora. O que vai acontecer a partir desse momento. É uma verdadeira loucura. Uma raridade vai acontecer aqui. Por quê? O Wesley só tinha 1 minuto e 26 no relógio. O Magnus 2, ele jogou dama B3. Com a ideia de ficar de olho naquele peãozinho de F7. O rei do Magnus também tá exposto. Só que agora o Magnus jogou torre 1. Rei D2. E torre B1. E essa variante é fininha. Mas é fininha que não passa nada. Ele ganha um tempo na dama e prepara a ideia de dama E1. E muitas variantes, o peão de F2 pode estar caindo também. Aqui é um momento desesperador da partida pro Sol. Ele tinha menos de um minuto no relógio. E ele cometeu um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. O Sol jogou aqui o inacreditável dama C2. Rafael, mas que erro é esse? Esse aqui é um lance terrível. Porque agora o Magnus joga dama E1. E isso não é cheque. Não, não, não. Isso daqui é mates com tomates. Sim! O Magnus foi o grande campeão do Chastro com cheque mate no tabuleiro. E tá no ar. A precisão da grande final. O desfecho de tudo. O Wesley só fez aqui 81.3. E o Noreguês, mas jogou como uma máquina Noreguês. É terrível. 93,5. Observe que mesmo o Magnus sendo o grande campeão nessa final. O Peixe dá aqui uma chance perdida pra ele que foi o lance RH7. Ele deixou passar aquela oportunidade de torre por F1. Mas claro, logo em seguida ele acabou reconhecendo o tema. E pá! Arrebatando a partida com uma linha muito parecida. Então tá lá, pessoal. Magnus, grande campeão. Vem chegando aí agora no dia 29 de julho. A Copa do Mundo. A gente vai acompanhar de perto também o espetáculo. Tá claríssimo que o Noreguês tá se preparando pra esse evento. E vamos porque a brazucada vai tá por lá também. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.